E aí, galera, onde que nós estamos? Vamos abrir aqui o vento, vamos lá pra vocês, vamos ver, tá forte demais. Nós chegamos em outro campo. E parece que esse tipo de barulho vai costumir ainda. Tá mais que acusado, não é? Tá mais. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Olha que campinho bacana, vai brincar aí, cansado, frio. Tão bem galera, correr, gastar, tirar, brincar tá tão alto, tá cansado, pode ir pra casa né, descansar um pouco, tomar banho, eu vou ter que cortar meu cabelo, vou achar algum lugar massa pra fazer a entrada do canal, acho que ele tá bastante antigo, bastante velho. Vou ver a segunda, alguma coisa que eu vou fazer. Então eu acho que eu vou fazer minha intro ali. Eu vou levar esse cachorro pra lá. Vamos lá, vamos lá. Assim, tá bem. Fala até a gente tá sinta. Tô vendo. Fala, tá. Vou fazer minha intro aqui, porque eu vou falar intro né, eu vou fazer o início do meu vídeo aqui, ser aqui assim, botar a câmera no lugar estratégico, dialogar com vocês, tirar essa máscara no rosto, não tem ninguém aqui, e a câmera vai ficar virada pro lado de cá, paisagem linda. Boa tarde galera, seja bem vindo aqui ao meu canal e ao seu canal, canal Família D'Almatos, estou aqui com Melissa, também estou aqui com meu cachorro Tobias, e desde já eu quero falar pra vocês, já que vocês estão aqui, aproveite um momento, se inscreve no canal, aperte o like, deixe esse comentário, tamo junto e a nós, então vamos pro vídeo? Abraço no coração de todos vocês.